Enrique Iglesias Eu te miro e se me corta a respiración Quando tu me miras se me sube o coração E no silencio a tua mirada dize mil palavras A noite na que te suplico que no salga o sol Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, um imenso vazio esperando o amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente subando Com tu física e tu química, também tu anatomia La cerveza e o tequila e tu boca toda mía, já não puedo mais Não aguento mais Já não puedo mais Não aguento mais A nossa melodia tem calor, tem fantasia Até filosofia é desejo que vicia Não aguento mais Não aguento mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite louca, tão tremenda e louca Eu quero estar contigo, sorrir contigo Dançar contigo, viver contigo Uma noite louca, tão tremenda e louca Tu me miras e me llevas a outra dimensión Leva a outra dimensión E os latidos se aceleram a mi corazón O seu brilho acelera o meu corazón Que ironia do destino não poder tocar você Abrazar-te e sentir la magia de dolor Bailando 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 Um dos corpos de si, um imenso vazio esperando o amor Bailando 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 Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Com tu física e tu química, também tu anatomia A cerveza e a tequila e tu boca com a minha Já não puedo mais Já não puedo mais Já não puedo mais Já não puedo mais A nossa melodia tem calma, tem fantasia Até filosofia é desejo que vicia E não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, bailar contigo Uma noite louca Ai, beijar tu Eu quero estar contigo, sorrir contigo Dançar contigo, viver contigo Uma noite louca Tão tremenda e louca Bailando amor Bailando amor É que ceder me bailo É que ceder me bailo Obrigado.